Eu sou uma menina apaixonada Não existe nada que me faça te esquecer Por tua causa, querido, eu muito tenho sofrido Mas vivo te esperando, vivo chorando o meu padecer Eu já não posso ocultar em meu peito Esse amor tão bonito e perfeito Que nasceu em meu coração Eu já não posso ocultar em meu peito Esse amor tão bonito e perfeito É a minha primeira ilusão Eu sou uma menina apaixonada Vivo sonhando acordada Vou ser amada por ti, meu amor Em minha cama eu acordo assustada Delirando com o meu bem amado É rotina sonhar toda noite Que eu amanheço sorrindo ao teu lado Eu já não posso ocultar em meu peito Esse amor tão bonito e perfeito Esse amor tão bonito e perfeito Que nasceu em meu coração Eu já não posso ocultar em meu peito Eu já não posso ocultar em meu peito Esse amor tão bonito e perfeito É a minha primeira ilusão Eu já não posso ocultar em meu peito